Ele ou ela tem amor por você? Pensa na pessoa, vamos ver se essa pessoa te ama. Opção 1, a mãe Oxum. Opção 2, a mãe Oxum. Vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, tá pessoal? Coloque gratidão nos comentários aí, manda pro seu amigo ou pra sua amiga. Pra você que escolheu a opção número 1, a mãe Oxum, se essa pessoa te ama. Te ama sim, muito, vai falar isso pra você e te deseja muito sexualmente também. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido. Letra L, letra O, letra T, letra U e a letra X. Pra você que escolheu a opção número 2, a mãe Oxum, se essa pessoa te ama. Bom, apesar de vocês não estarem se falando ou afastado, obrigado, essa pessoa te ama sim, tá? Uma pessoa que gosta de você e vocês vão sim se acertar novamente. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido. Letra J, letra K, letra S, letra W e a letra V. Se você gostou, coloque gratidão nos comentários. Ative essa energia na sua vida. Participe da minha promoção, onde eu faço 5 perguntas por uma promoção muito boa, tá? O WhatsApp é o 2198-655-6776. O WhatsApp é o 2198-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-